Faz a passagem, linha de fundo. Pablo, pode pintar o cruzamento. Zé Lucas na área, agora chegou o Nubiro! Balanço! Gol do Fluminense! Abrindo o placar aqui no Pelitão em Rio Claro! E tem dancinha para comemorar o gol do Fluminense. Cruzamento partiu lá do setor direito com o Pablo. E mais uma vez, muito bem colocado, veja por outro ângulo. O levantamento feito e a conclusão de cabeça. O Otávio se estica todo, mas não conseguiu evitar o primeiro gol do jogo. Fluminense, um. Itaúna, zero. Americano do Maranhão e Corinthians. Olha o Fluminense, lindo lance, birubiru. Fez o corte, tocou! Balançou! Gol do Fluminense! De novo é dele, birubiru. Dentro da grande área, dominou com estilo, estava marcado pelo Rodrigo, não se deu conta disso. E aí, fez a finta e toca no canto baixo esquerdo do goleiro Otávio. De novo, vejam que ele fez a finta no Rodrigo. E o segundo gol do Fluminense. E o seu na partida. Fluminense, dois. Birubiru de novo. Itaúna, zero.